E nós vamos abrir o programa de hoje com o som da banda de pop rock, John Kip. E nós vamos abrir o programa de hoje com o som da banda de pop rock. E nós vamos abrir o programa de hoje com o som da banda de pop rock.